Prontinho para receber o primeiro cliente. Olha, olha, vá atender com classe. Nós temos que aparentar assim muita classe, entendeu? Muita importância. Não, eu nunca perdi uma causa. Não, não, que isso. Aliás, eu cobro muito caro por isso, hein? É, moça. É. Ô, cavaleiro, desculpe, eu estou tratando de um assunto importante aqui. É. Como? Não, que isso, nem se preocupe. Causas iguais a essa, eu estou rejeitando umas 10 por dia aqui. Moça. Cavaleiro, eu estou falando ao telefone, o assunto é importante. É, gente. Se a firma importadora pagar 200 mil cruzeiros, eu pego a causa. Fechado? Ótimo. Até logo, passar bem. Perfeitamente, o que é que o senhor deseja? Eu sou da campanha telefônica, eu vim aqui para ligar o seu telefone que está desligado, olha. Assim... Eu sou da campanha e vim aqui. Eu sou da campanha.